Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pois bem, muitas pessoas com dúvidas a respeito de como é que vai ser esse padrão de chuvas para maio, junho, estamos no Laninha e com o Atlântico determinando também os padrões de precipitação. Tem mais duas coisinhas também inseridas nisso aí que vão ser demonstradas, analisadas e comentadas agora aqui, juntinho. Vamos lá, dá uma olhada aqui. Pois bem, Laninha ganhando força, vocês estão vendo aí a imagem da chuvarada, meados de outono, do outono, Laninha está aí, com algumas regiões com chuvas intensas, temporais ocorrendo na região sul, está bem característico, bem como alguns extreminhos lá no norte e leste do país. Agora, esse padrão, ele vai se manter, não vai? Como é que vai ser isso? Tem uma coisinha bem bacana para ser citado, que é a respeito de duas oscilações. Já foi comentado aqui que a oscilação antártica, dependendo da sua fase positiva ou negativa, pode influenciar todo esse padrão atmosférico. Lembrando que o Laninha também aumenta a probabilidade de ciclones tropicais na região australiana, bem como aumenta também as chances de chuva acima da média, em grandes partes também, lá do leste da Austrália, durante o outono. Agora, no curto prazo, a gente tem dois importantes sistemas muito bem conhecidos, um é até conhecido recentemente, que se chama Oscilação de Madden-Julian, e a Oscilação Antártica, que já está batida, e que modulam essas chuvas na primeira quinzena, aliás, que modularam também essa chuva na primeira quinzena de março aqui sobre o Brasil, no país. Esses fenômenos, eles são conhecidos como uma conexão, a gente pode chamar até de uma teleconexão, e são entendidas na meteorologia como conexões entre os processos, as variações climáticas, em duas áreas distintas. A Oscilação de Madden-Julian é caracterizada por uma progressão para o leste de grandes regiões de chuvas tropicais, favorecidas e suprimidas, observadas principalmente sobre o Oceano Índico e Pacífico, mas também pode causar influências sobre as chuvas no Brasil. E a Antártica, essa bem batida, é calculada pela diferença de pressão entre as latitudes 40 e 65 graus sul, Quando este índice assume valores negativos, significa que os pulsos da atmosfera conseguem migrar do Polo Sul para o continente, então altera as condições do tempo no Brasil. Isso causa reflexos na chuva. Então, a Oscilação Madden-Julian, quanto à Oscilação Antártica, tanto uma quanto a outra, pode estar favorável a chuvas na região sul do país. E é justamente isso que está ocorrendo. E, por outro lado, esta mesma fase também aponta para uma diminuição na parcela central do território nacional. Então, resumidamente falando, nós estamos com o fim do retorno das chuvas para a região sul, o que resultou no fim da estiagem nos três estados. Então, esse fim do período úmido, início do seco, ele vem ocorrendo, vamos dizer assim, entre aspas, dentro da normalidade. Eu não gosto muito desse termo normalidade. Com aquelas águas de março, não sei o que, que fechou o verão no sudeste, etc. E causaram aquela tragédia toda. E, além disso, realmente foi um período de retorno das chuvas para a região sul, corrigindo aqui o que resultou no fim da estiagem nos três estados. Aí, em abril, teve a continuidade no centro-sul do país, essa precipitação, sendo mais irregular lá no centro-oeste e no sudeste. Mas, ainda, vocês viram, dá-lhe volume de chuva no sul. Outro destaque foram as primeiras incursões de ar frio, que trouxeram condições de inverno para muitas localidades. Vocês podem ver aqui, inclusive, na parte de modelagem que já foi demonstrado aqui, eu vou comentar um pouco mais à frente, o Laninha, a persistência dele. Mas, vamos lá. E até o final do outono? Será que esse padrão vai se manter ou não? Nós temos alguns processos, alguns modelos, modelo alemão e etc. Mas, temos o modelo ECMWF, que também é muito bom. Então, isso é um prognóstico. Mais à frente, que o Laninha, ele vem atuando desde o último trimestre de 2021, e já foi comentado aqui que não há qualquer indício de que ele vai embora tão cedo. Tão cedo. Ele ganhou intensidade, ganhou intensidade, tudo indica que vai continuar se intensificando, tá? Até o fim deste ano. E não é nenhuma novidade. Essa condição não é nenhuma novidade. Traz essa ideia de irregularidade da precipitação para a região sul, principalmente nesta porção do país, onde se espera uma boa frequência de chuva. No entanto, há um fator, vamos dizer assim, que está salvando, né? O sul da escassez hídrica. As águas mais aquecidas do Atlântico. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês podem ver na imagem aí, as águas mais aquecidas do Atlântico. Claro que, além das famosas e sempre presentes, como eu comentei no início do vídeo, as oscilações Antártica e as oscilações de Madden-Júlium. Vocês podem notar na imagem aí, as anomalias de temperatura para o trimestre, em maio, junho e julho. Então, para os próximos meses, essa projeção das águas mais aquecidas, ela se mantém, o que deve ajudar na precipitação da região sul, ou pelo menos, a não proporcionar um período completamente seco. E já no restante do país, as condições oceânicas são favoráveis às chuvas nas regiões costeiras, principalmente no extremo norte e no leste do nordeste. Ah, professor, com a atuação da ASICT, da Zona de Convergência Intertropical, também, tá? Um dos grandes fatores a serem citados. E, de fato, a gente entra na estação seca, as chuvas mais volumosas devem se concentrar lá no extremo norte, leste e sul do país. É uma condição mais ou menos esperada. No entanto, o que devemos tentar entender é a frequência desses eventos de precipitação. A precipitação fica acima da média para os extremos norte e leste do país, em virtude do querido Laninha e dessas águas mais aquecidas também do queridão Oceano Atlântico. Aí, no sul, há essa irregularidade. Então, para o centro-sul, principalmente para a região sul do país, esse prognóstico traz uma tendência de anomalias abaixo da média agora para maio, ou seja, frequência de eventos de precipitação com a possibilidade bem alta de ser menor ou por não haver os chamados sistemas frontais, ou seja, as frentes frias. Ou pelo fato mais coerente, que seria a passagem bem rápida, eu já comentei isso aqui, né? Laninha, passagem bem rápida de frentes frias e da atuação por mais tempo dessas massas de ar seco e frio, ou seja, as chamadas de as massas de ar polar que vêm lá da gigantesca Antártica. Então, essas temperaturas ficam dentro ali do, vamos dizer, do normal, em boa parte do país, e na Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, um pouquinho mais elevado. Agora, isso não quer dizer que quando a chuva chegar, vocês podem ver aqui também, mais à frente, passar a imagem aqui, que não vai ser volumosa. A gente pode ter, sim, eventos de pancadas, aquele tempo severo, sim, e que pode resultar em acumulados elevados de 80, 100 milímetros. Ainda para a região sul, comentando aqui, apesar de ser alerta no sudeste, mas tudo se encaixa, porque a frente fria, vocês sabem, vem da Antártica, passa ali pela região sul, essas massas de arpolar também, podem pegar a Argentina ali, toda aquela regiãozinha que vocês já conhecem, já foi comentado aqui. Para o mês de junho, ali, a região sul, apresenta uma condição mais próxima, vamos dizer assim, entre aspas, que essa normalidade em boa parte da região. Então, o que pode ser motivado já pelo não, vamos dizer assim, o não é, vamos dizer assim, acabou o laninha, não, não é isso, mas uma queda, um enfraquecimento da atividade do fenômeno e da manutenção das águas do oceano mais aquecidas. Para o restante do país, fica essas chuvas acima da média no extremo norte, para finalizar, do país, e no leste do nordeste, grande influência da zona de convergência intertropical, que já vem com bastante atividade, com aquela entrada de umidade, então o litoral ali, justamente do extremo norte do país e leste do nordeste, sofrendo. E que é bastante coerente em relação à influência dos mesmos fatores, laninha, atlântico, e etc. Já no centro-oeste e no sudeste, sem grandes novidades, apenas para a condição, vamos dizer assim, um pouco mais úmida, na porção leste, desde o litoral de São Paulo até o Espírito Santo, mas até o momento não é possível afirmar, vamos dizer assim, ah, vai ter algum evento extrema, aquelas coisinhas, pode ser que tenha algum temporal, etc. Não sabemos. Agora, é uma coisa garantida, outono, inverno, com certeza vamos ter incursões de frentes frias, e, assim, quase certeiro mesmo de incursão de massa, de ar polar, possivelmente, sempre entra uma que é aquela porradona, aquela mais violenta. Então, justamente, é isso. Gostou do conteúdo? Não deixe de inscrever no canal, ativar as notificações, sempre, compartilhar bastante o vídeo, faça o canal crescer, você que veio lá ou não é inscrito, inscreva-se lá no Ciência e Meio Ambiente também, tá? Dê uma força aí para o canal. Quem puder realizar essa colaboração, o link também já está na descrição. Então, junto, vamos na paz aí, ative o sininho, faça o canal crescer, informação de qualidade, chegar a todos. Forte abraço, na paz. Tchau.